What's your first English teacher from Brazil? What's your first English teacher from Brazil? Question 150 E aí, sabe responder? Paula Almeida and relax with 365 questions to find your English level A2CFR Let's go class one more rumo ao certificado internacional, hein pessoal? Vamos para mais uma pergunta, estamos todos os dias aqui, pessoal Te inscreve no canal, deixa o teu like e aproveita, curte, interage com o vídeo Comenta, pessoal, deixa os teus comentários aí Deixa o que tem de bom, dá dicas aí para a gente E manda para a galera, manda para os amigos, ok? Isso ajuda muito a gente aqui, olha What's your first English teacher from Brazil? Te inspira aí nos GIFs aí Muitas ideias aqui, pessoal, para dar yes or no question, lembra? Aqui é yes or no question What's your first English teacher from Brazil? Yes or no? What's your first English teacher from Brazil? Ah, Paulo No, he wasn't He was from the UK, olha aqui British English teacher, UK He was from the UK He spoke British English, ok? Very nice, very old English britânico aí, posh, né? No No, he wasn't He was from the UK He spoke British English Lembre de repetir, pessoal E olha a próxima aqui, ó American English teacher, hein? No, she wasn't She was from the USA United States of America, hein? She spoke American English No, she wasn't She was from the USA She spoke American English Olha aí, pessoal, o verbo speak Past Spoke He spoke She spoke Very nice, very nice And here Was your first English teacher from Brazil? Yes, he was He spoke American and British English Olha aí, o cara brasileiro, o brazuca é poliglota aí Fala os dois, pessoal Fala o português, fala o inglês britânico, fala o inglês americano É isso aí Não fica limitado não, pessoal Às vezes ainda tem melhor Ok? Entende você ainda So Yes, he was He spoke American and British English Very nice, very nice Or Come on Yes, she was She was the best And taught me All I know Olha aí, pessoal She was the best Olha aí Superlatil de superioridade, né? She was the best And taught me Olha esse verbo aí Taught me Olha aí The best teacher Yeah, the best teacher She taught me All I know She was the best And taught me All I know Muito bacana, pessoal Olha a pergunta, pessoal Was your first English teacher from Brazil? Então, aqui você pode dizer ele ou ela Depende da sua realidade Então, ó No, he wasn't No, she wasn't Yeah? Or yes, he was Yes, she was Então, tem todas as possibilidades aí, né, pessoal? Vamos ver mais umas aqui, ó Yes, she was She was originally from Rio de Janeiro Olha aí Brazuca do Rio de Janeiro Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Deixa o comentário aí Estádio maravilhosa, né, pessoal? Teacher from Rio de Janeiro Olha aí Yes, she was She was originally from Rio de Janeiro E aqui você pode dar De onde a pessoa era do Brasil Originariamente, né, pessoal? Especificando, ó Brasil Originally from Rio de Janeiro Ok? Was your first English teacher from Brazil? Yes or no? Foca na pergunta Olha aí o cara Yeah? Teacher plays guitar and sings Cara Eu faço as brincadeiras com a minha molecada Olha aí Yes, he was He plays the guitar and sang in class Yeah Quem já viu aí meus videozinhos cantando aí, pessoal? A gente vai soltar mais coisas ainda, tá? Aí você faz parte também do inglês afinado E é isso aí Oh, yes, he was He played the guitar and sang in class Então, dei mais informação, né, pessoal? Was your first English teacher from Brazil? Respondi a pergunta aqui Was your first English teacher from Brazil? E dei mais informação pra puxar papo, pessoal É isso aí Se você só responder Ah, yes, he was Significa meio que você Ah, poxa, eu não quero bater papo contigo Não quero conversar contigo Mas se tu responde e dá mais complemento Cara, aí dá uma ideia de que Pô, vamos rolar esse papo Muito bacana Vamos ver os verbos aqui, pessoal No passado, ó Was Repeat Olha aí, pessoal Quando vocês falam wasn't Pode omitir o som do T Porque eu falo wasn't Né, né, was? Então, wasn't Já dá uma ideia de negatividade O britânico, às vezes, é de fósforo Um pouquinho mais o T Né, wasn't Então, os dois estão certos, tá, pessoal? E é essa, ó Vamos lá Was Spoke Was Was Thought Olha o passado de teach Teach é o verbo Que vem de teacher, né, ó Teach Vem ensinar Teacher Aquele que ensina E taught É o passado Muito show, né Yes She Ó, vamos lá Repeat Was 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 Played Sang Olha aí, pessoal O verbo played Regular Sang Inregular Né, sing Lalalala Sing Sang 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 Is The Past Sang Is The Past Muito show, né, pessoal? Verbo em contexto É aqui no Relax Let's go Was Your First Travel Abroad To The USA Te inspira aí Te inspira aí Yes Or No Was Your First Travel Abroad To The USA Olha aí Travel Abroad To The USA Te inspira no gif Aqui pra seguir uma Linha de raciocínio Hã No It Wasn't Olha, tá uma bandeira do Canadá aqui, né Quem não sabe aí, Canadá, tá, pessoal? É acima dos Estados Unidos E, pô, é show de bola pra ir, eu recomendo Ainda não fui, mas ainda vou I traveled to Canada first Yeah Then I went to the USA Uhum I traveled to Canada first Then I went to the USA Olha aí Eu fui ao contrário, pessoal I went to London first Then I will go to the To the USA Or Canada Não sei ainda, né Mas eu prefiro pro Canadá Né, pessoal? Vamos lá, vamos lá Quem é novo aí, pessoal Tirar o visto pra lá É bem interessante, ok? Was your first travel abroad To the USA Olha aí Te inspira aqui na figura Was your first travel abroad To the USA Yes or no? Say, yeah, Paulo Yes, it was I went to Disney With my family Olha aí, pessoal No vinho indo pra Disney, né, pessoal? Aproveitou Eu não lembro de quase nada Só na foto Eu fui pro Rio de Janeiro, pessoal Quem é do Rio de Janeiro Fui pro Rio de Janeiro Não me lembro nada Só tenho foto Mas faz parte, né? Faz parte Ok, ó Yes, it was I went to Disney With my family Preste atenção, pessoal Que nas respostas aqui Tem no it wasn't Yes, it was Olha o it aí, pessoal Tá falando do senhor Your first travel Tá falando da sua primeira viagem É It É uma coisa Was your first travel abroad Olha aí Your first travel abroad Yes, it was Esse it Do no it wasn't E do yes, it was É your first travel abroad Caraca, muito bacana Entender essa parada dos pronomes, pessoal Uma coisa básica Que a gente já tá vendo aqui Já no H1 Revisando aqui no H2 Saca só Was your first travel abroad To the USA? Olha aí Agora Was your first travel abroad To the USA? Ah, Paulo Sure We visited New York And bought Many souvenirs For friends and family Uh-huh Sure Sure é uma forma de dizer Yes Yes, it was Uh-huh Sure We visited Olha aí o verbo regular No passado New York And bought Olha o passado de buy Buy, comprar, né? Buy, bought Olha aí, pessoal Parece teach Teach, taught Buy, bought São das mesmas famílias Aqui no Relaxers A gente separa Os verbos por famílias Também pra ajudar vocês Na pronúncia Porque esses verbos São danados Ok? But many souvenirs Yeah? For friends and family Yeah? Many souvenirs For friends and family Olha que souvenir Aquele presentinho Que tu dá pro Caboclo, né? Olha aí Fui pra Fortaleza E me lembrei de você Fui pros Estados Unidos E me lembrei de você Aí o cara anda com a camisa Falando isso Muito engraçado So, ó Repeat Sure We visited New York And bought many souvenirs For friends and family Very good Vamos dar uma olhada Nos verbos, pessoal Ó, repeat Was Wasn't Traveled Went Visited Bought Was Went Muito bacana, pessoal Muitos verbos Vamos fazer nossa lista aí, pessoal Lembra de fazer o exercício Lá embaixo, pessoal Resposta na hora Lembra de fazer as revisões Espaçadas E compartilha com a galera, pessoal Estamos todos os dias aqui, pessoal Te apoiando 365 dias Fora as revisões Espaçadas Tem muita coisa bacana, cara Interage aí Te prepara Que tem muita coisa boa vindo And That's it, guys Let's go Relax With 365 questions To find your English level See you tomorrow Todo dia aqui Todo dia aqui Compartilha Manda pra galera Bye, bye See you Bye Bye Tchau, tchau.